E aí, ela tá com 8 quilos acima do... Acima. Então, assim, a idade dela, uns 5 quilinhos que ela conseguir dar uma eliminadinha, isso ajuda, né? Taleta, e só de equilibrar a alimentação, ela vai ter muitos benefícios, não vai, Taleta? Com certeza. Principalmente na questão da diabetes, né? Precisa muito, né? Nossa. Vixe que eu duro. Hoje, ontem, hoje... Esses dias, né, Caio? Tá bem controlada. Hoje de manhã, tava super baixa. Depois, eu fui para a Laquara. Aí, né, só paramos lá pra comer qualquer coisa, porque eu tava morrendo de fome. Mas se eu montar o cardápio e colocar alguns alimentos integrais, a senhora consegue introduzir? Consigo, vou fazer toda a força. Vamos tentar, então, né? E as frutas, pelo menos comer umas 2, 3 frutinhas. E as frutas que eu vou indicar pra senhora, que tem fruta que não dá pra tá introduzindo, tá? É, eu sei. Então, aumenta a glicemia também. E, de preferência, não comer fruta sozinha. Por exemplo, vou comer uma banana 2 horas da tarde. Sempre tá introduzindo uma proteína junto, tá bom? Porque a banana acaba aumentando a glicemia. Pode comer um pedacinho de queijo, um iogurte natural. Pode estar... Oi, 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 e você? Acho que eu conheço você. Marisa, ela é do... Marisa, não.